Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos, sou Cloud Advocate em JavaScript, Node.js e JavaScript aqui pela Microsoft, e enfim, estamos voltando aqui com a série Coding Stuff, lidando aqui com uma aplicação em JWT de autenticação, usando Node.js junto com Vue.js. Já terminamos a parte do back-end, agora nós vamos focar justamente na parte do front-end, e nesse vídeo a gente vai estar desenvolvendo a parte do formulário de login e senha da nossa aplicação. Só que antes de nós começarmos, pode acontecer que, como já faz um tempinho que eu não tenho gravado esse vídeo, eu tenho atualizado alguns pacotes que são solicitados lá no repositório desta aplicação, então vou pedir um grande favor para vocês. Pode acontecer que no momento que vocês deem npm run start aqui, apresente um erro de um, de uma, de um, de uma lib chamada ShockDark, que é esse cara aqui, tá? O que seria essa, esse pacote, né? Essa lib, como a gente está usando o Vue.sily, provavelmente deve ter alguma coisa relacionada a este pacote que trabalha ali com Webpack, Webpack, se não me engano, junto do Vue.sily, que usa esse pacote. Então ele pede para atualizar e tudo mais. Se não der nenhum problema, tranquilo, não precisa instalar. Mas se apresentar alguma mensagem de erro, né? Na hora de dar npm run start, então vou pedir para vocês darem o npm install e ele vai instalar esse pacote como uma dependência dentro deste projeto. Se vocês tiverem algum problema em relação à execução da parte do front em relação ao uso desta, desta biblioteca, me avisem ou abrem uma incho dentro do repositório, inclusive, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Basta vocês abrirem uma incho aqui e relatar que eu vou estar ajudando vocês, tá? Inclusive, todo o material já está disponível. inclusive, essa aplicação já está pronta. Vocês já podem testar essa aplicação localmente. Lembrando que a intenção é justamente concluir esta aplicação. E no futuro próximo, depois que a gente concluir tanto o lado... O lado back-end já está concluído, mas concluindo aí a parte do front-end, é a gente fazer a migração dessa aplicação, que ela no momento está em on-premises, ou seja, ela está local. Nós precisamos colocar ela na nuvem e nós vamos fazer isso com o passar do tempo. Então a gente está indo aqui para a aula 11. E uma outra novidade, aproveitando para vocês que gostam de assistir essa série aqui, eu estou fazendo algumas conexões com o time do Prisma. O Prisma é um URM para Database, então tem bastante coisa legal que o pessoal tem feito com o Prisma em conjunto com o GraphQL. Devido a essas reuniões que eu tenho feito com o time do Prisma, a gente vai estar criando aí uma série de vídeos, né? No caso, eu vou fazer em inglês e em português também, de uma aplicação end-to-end, de como nós podemos estar usando o Prisma em conjunto com alguns serviços do Azure, como, por exemplo, o Azure Functions, o próprio Azure SQL Server também, e o Static Web Apps em conjunto com o GitHub Actions, usando aí GraphQL com o Prisma, tá? Bom, então vamos só executar, só para a gente lembrar. Lembrando que essa aplicação, a gente tem que executar tanto a parte do back-end como a parte do front, né? Aí depois que tiver tudo certinho, a gente já pode abrir no localhost 8080, se não me engano. Perfeito, aqui ó, então vamos abrir aqui no localhost 8080. Lembrando que a gente precisa estar com o MongoDB Compact Community aberto também, para facilitar a nossa vida. Deixa eu só abrir aqui o Chrome, agora sim. Então a gente parou em que parte, porque já faz um tempinho, né? Porque eu fiquei internada, eu vou sair de novo para uma cirurgia, que eu vou fazer amanhã. Então a gente parou aqui na parte de login page. Nós temos a parte de Resistor também, e tem uma outra parte de Authentication aqui, mas são três páginas, se não me engano. Deixa eu só tentar lembrar aqui. Views e a Home, que no caso é esse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Isso, Home Page 01. Beleza. Perfeito. Então, por enquanto está funcionando as coisas aqui, então para não pesar um pouco a... Porque eu estou gravando, né? Então vou parar aqui tanto a parte do back-end quanto do front. E a gente agora vai focar na questão de desenvolver o login da página de login. Então para isso, deixa eu só voltar aqui. Para isso a gente vai abrir aqui na parte... Deixa eu só fazer assim, que eu gosto de fazer dessa forma. A gente vai vir aqui em Inserts, Components, Auth Components e dentro de login, dentro dessa pastinha login, nós vamos vir aqui em loginComponent.view. Então a gente vai começar a fazer algumas alterações aqui. Então beleza. Então aqui na parte de template, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui... Deixa eu já deletar isso aqui. A gente vai botar aqui um containerzinho, tá? E dentro deste container nós vamos ter uma outra classe. Aqui vai ter bastante coisa para digitar. Eu vou botar um col.lg-6. Por enquanto sim, mas a gente vai ter mais coisinhas para colocar aqui. Então peraí. Vou botar aqui um offset.lg-3. Depois aqui nós vamos botar um col.sm-10. Eu já tinha feito paralelamente, porque eu não consigo lembrar de tudo isso de cabeça. Até porque o meu expertise não é o front, mas sim o back-end, tá? Gosto de deixar isso muito claro. E aqui dentro, claro, um form, tá? Só que a gente não vai ter um action, porque a gente está trabalhando com view.js. Beleza. Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma assim, ó. Então aqui eu vou botar a minha classe, que nesse caso vai ser um text center, tá? Com um border e um border primary com p-5. Beleza. Só que isso aqui vai começar a aumentar um pouquinho mais. Aí logo depois eu vou botar um stylezinho, que depois a gente pode, um stylezinho maroto, botar aqui um margin top. O ideal não é fazer isso, mas a gente depois faz os ajustes e coloca isso dentro de um style scoped aqui. Mas só para fazer funcionar, depois a gente altera isso aqui, tá? Botar um 70px aqui, botar um height, até porque tem espaço para isso dentro do view, né? Um padding traço top de 100px e um important. Porque senão o código começa a ficar feio, né? E ele fica lembrando um HTML, né? Aí aqui vem a parte justamente dos bidings do view.js. Então nesse caso eu vou botar aqui um v traço on, onde esse formulário é um formulário de submissão. Então eu vou botar aqui em submit.prevent e eu vou estar linkando aí um método que no momento em que a pessoa desenvolvedora for... Aliás, o usuário, perdão, for clicar no botão de login, ele vai ter uma ação, uma action para isso, né? Então é justamente este método que a gente vai declarar aqui dentro desse view on dos pontos submit.prevent. Então aqui a gente vai botar assim, login submit user form. Sempre digo que os nomes, eles têm que estar ligados de acordo com aquilo que um método, né? Que aquela action pretende fazer. Meu formulário acabou. Eu não sei se eu... Se seria interessante eu ter aqui do lado o código e em conjunto a modificação. Eu acho que seria interessante. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou executar novamente aqui o Noldemon. Eu acho que eu nem preciso executar, mas deixa eu só confirmar aqui. Acho que só preciso executar o front, até porque até o momento agora a gente não está trabalhando com conexão com a base de dados. A gente só está trabalhando por enquanto com a questão visual. Então deixa eu executar aqui a parte do front e a gente consegue digitar e enxergar isso, né? Beleza, vamos abrir aqui no 8080, fechar isso aqui. Ó, tá vendo? Deixa eu só fazer assim que eu acho que fica melhor. Eu posso até diminuir isso aqui, inclusive ele está até responsivo. Deixa eu já colocar assim ferramentas do desenvolvedor, que assim a gente consegue visualizar se tem algum erro acontecendo, né? Paralelamente. E aqui eu faço isso aqui e aumento um pouquinho o tamanho. Acho que está bem melhor assim, né? E aqui eu diminuo um pouquinho essa parte aqui. Então está aí, tá? Isso aqui que nós fizemos é justamente isso aqui, né? Então todo o formulário vai estar aqui dentro, né? Todos os campos. Então vamos ao primeiro campo aqui, né? Então eu sempre gosto de comentar aquilo que eu estou fazendo, né? Esqueci como é que comenta aqui. É porque eu estou usando o FiraCode aí, já atrapalha para caramba, né? Está aparecendo uns negócios aqui. Enfim, eu vou, deixa eu já comentar aqui assim, ó. Está chatinho esse negócio aqui. Pronto, beleza. Então a gente vai fazer o início do bloco do e-mail e o fim do bloco e-mail, tá? Beleza. Então vamos. Eu gosto sempre de fazer comentários. Então aqui dentro a gente vai ter um input, né? Só que eu gosto de fazer isso aqui, fechar a tag do input e pular linhas, né? Porque assim se você quiser manter este código fica mais legível. Então aqui se é um e-mail, dentro do input nós temos campo para e-mail, tá? Então a gente pode botar o type como e-mail. O id, e-mail. O name, e-mail. A class, aí a gente vai começar a trabalhar com o formal control, né? Então no caso é a questão do bootstrap. E botar aqui o mb de 5, aí já começa a ficar um pouco mais... Ó, note que aqui já está mudando para a gente, né? Eu gosto de trabalhar com placeholder, então eu vou estar colocando aqui placeholder digite o seu e-mail. Ele já vai aparecer ali, ó. Que bonitinho. E a parte do view model, que é justamente a informação captada do usuário para passar para a base de dados. A gente vai estar colocando aí como login form ponto e-mail. E assim vai se suceder para o outro campo. Vai dar um erro aqui. Por quê? Porque a gente... Ele não vai conseguir encontrar esses campos lá na parte do JS. Não tem problema. A gente está tratando por enquanto a parte da visão. Então beleza. Então a gente vai replicar este código aqui. Vou dar até um control D. E aqui eu vou começar agora o password. Então eu vou botar aqui password e password. Deixa eu só pular uma linhazinha aqui. Então aqui, mesma coisa. Só botar aqui, ó, password. E a gente não precisa nem ficar replicando o código, né? Já mete aqui, altera aqui. Então digite sua senha. Claro que a mensagem aqui vai ser diferente, né? Pessoa senha. A gente não vai atualizar, porque a gente está precisando jogar esse cara lá para lá. Inclusive, vamos até fazer o seguinte. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante a gente já tratar isso. Para a gente já ver essa questão aqui, a gente já vai de quebra lá no login.js. Inclusive, vou até botar a data de hoje, que é 14 de nove de 2021. Então aqui já de quebra, aqui na parte de retorno, a gente vai colocar... Perdão. Isso. Vai botar aqui, ó, data. Beleza. E dentro de data, nós vamos colocar aqui, ó, login form, que é o que justamente ele está tentando procurar aqui, ó. Tá vendo? Read in email. Ele não está conseguindo encontrar os links, né? Então vamos botar aqui as propriedades, né? Deste formulário. Nesse caso a gente vai precisar aqui de um e-mail, que a gente vai botar como o null, perdão. E o password também. Vamos tentar encontrar aqui o erro. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Rapaz, eu estou comentando, cometendo aqui uma falha gigantesca. Olha só. Já tinha preparado o arquivo para isso. Então, espera aí. Já tem o data, já tem o return. Dentro do return, aí sim, vou botar aqui um login form. E dentro dele eu vou ter as propriedades, que nesse caso o e-mail, que vai esperar um null, perdão. E o password null, perdão. Agora sim. Por que que ele ainda continua reclamando? Porque lá dentro do form, nós temos esse método aqui. Então nós temos que justamente chamar esse cara aqui. Então, como é que a gente declara métodos dentro do View.js? Isso é simples. A gente usa a própria palavra reservada, methods, que é usado propriamente dito dentro do próprio View. E coloca aqui, login, supermit, use, form. E por enquanto, nada. E somente isso. Por enquanto. Note que no momento que nós atualizamos, já não está dando erro aqui. Só não está aparecendo por quê? Porque está aparecendo um problema de linter. Aí para resolver esse problema, que a gente pode fazer isso aqui. Abrir o terminal aqui dentro do próprio VSCode e ir até a pasta do... Ou vamos fazer o seguinte. Já que eu já estou com o Commander aqui. Aqui ó. A gente dá um Ctrl S aqui. E dá um npm run start de novo. Porque assim ele já executa o linter, né? Que foi a forma como eu criei um scriptzinho dentro do package.json, né? Se a gente ver aqui ó, já está resolvido aqui a questão. Então, a gente vai trabalhando paralelamente tanto com a parte do ponto View e do JS. Tá? Então, o que falta aqui, né? No momento que o usuário digita o e-mail, digita a senha, ele precisa ter um botão para poder... Para que ele possa entrar dentro... Para que ele seja autenticado. Para que ele entre em uma página principal, né? Então, é justamente essa parte que nós vamos ver agora. Então, voltando aqui para o arquivo ponto View. Depois aqui de Password. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um botão. Então, vou botar aqui um P, um Pzinho. Inclusive, vou botar assim ó. É ótimo. E dentro deste P aqui ó. Fazer assim ó. Não tem uma conta cadastrada. Eu vou botar um router link aqui. Botei um errado aqui. Beleza. Eu vou dizer assim ó. Quero que caso a pessoa não tenha um cadastro. Que ele seja direcionado para a página de registro, né? Essa é uma lógica, né? Cadastre aqui. E aí sim, a gente fecha esse router traço link. Deixa eu ver aqui ó. Não tem uma conta cadastrada. Cadastre aqui. Aí quando clicar ali, ele vai ser direcionado para uma página de registro. Não vamos clicar agora porque a gente precisa concluir. Até porque já está ficando grande essa, esse vídeo, né? Depois que a gente sair desse, dessa parte aqui. A gente vai começar a fazer o uso, né? Como sempre, né? Como eu falei com vocês. Eu gosto muito de documentar aquilo que eu estou fazendo no código. Até porque se um dia a pessoa precisar fazer uma manutenção desse código. Ela sabe o que precisa ser feito, né? E onde que está sendo feitas as coisas. Então aqui vai ser o início do bloco, do botão. Botar assim, o botão do botão de submit. Tá? E aqui a parte do fim do botão de submit. Beleza. Então aqui dentro vem aquela parte. Onde eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui um center. E dentro desse center, eu vou botar um botão. E dentro desse botão, eu vou chamar uma característica. Que poderia ser V traço clique. Ou na verdade é arroba clique mesmo. Porque a gente vai trabalhar com um métodozinho aqui. E uma classezinha para este botão, né? Então eu vou botar aqui que é uma btn. Btn primary. Eita. Btn traço block. W 75. My 4. Vai dar erro porque. Temos um métodozinho aqui. Que é justamente deste botão. Que a gente precisa incluir. E uma palavra, né? Entrar, né? Aí vai ter aqui. Não vai atualizar porque eu preciso. Incluir este cara lá no JS. Então vamos voltar aqui, ó. Copiar este cliquezinho aqui. E lá dentro do JS. Nós já vamos dizer assim, ó. Sync. Submit. Login. User. Aí por enquanto. Vamos deixar ele em branco. Só para a gente ter a questão de resolver aqui. De novo, né? A gente vai ter que. Ó. Não está dando problema. Mas a gente vai ter uma falhazinha aqui. Por conta de compilação. Então daqui a pouco eu já volto. Vou dar um. Vou parar de executar aqui. E vou rodar aqui o linter. Novamente. Então retornando aqui. Então vamos. Ó. Ele já voltou aqui. E aí está a nossa paginazinha de login. Já está funcional. Já está. Bonitinha, né? Onde a pessoa vai digitar os e-mails. E tudo mais. A gente vai estar trabalhando com uma biblioteca. Chamada View Validate, tá? Ele vai validar. Se a pessoa está digitando de fato o e-mail. Se está digitando uma senha. Tanto que ó. Está vendo? Está escondendo a senha. Ela não vai ficar hardcoded. Então está bem interessante o projetinho, tá? E se eu clicar aqui em cadastro aqui. Já vai para o Registro Page. Ou seja, ele está fazendo o Redirect direitinho, tá? O vídeo de aula de hoje é essa, tá? O próximo vídeo a gente vai estar fazendo a parte justamente do registro. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a tudo isso que nós acabamos de desenvolver aqui. Deixe os seus comentários aqui no vídeo abaixo. Eu estou disposto em poder ajudá-los. Embora eu vou estar entrando num período de ausência aqui. Novamente no canal. Por conta da cirurgia que eu estarei realizando, né? Essa semana. Eu vou estar tentando lançar esse vídeo na sexta-feira. Inclusive hoje, né? Vocês devem estar vendo aí. Enfim. Se inscreva aqui no canal. Se esse é um tipo de conteúdo que vocês curtam. Se inscrevam. Ative o sininho. Compartilhem com outras pessoas também. E eu gosto também de ouvir a opinião de vocês, né? Porque eu... A partir de novembro. Quando eu tiver 100% OK com relação a minha cirurgia. Eu pretendo estar fazendo mais real cases como esses, né? Por exemplo. Por enquanto eu estou usando aqui um Node.js com JWT com Vue. Vue. Mas eu poderia estar botando um Prisma aqui. Um GraphQL. Para poder otimizar essa aplicação. Embora vai ter uma série de vídeos end-to-end aí. De uma aplicação full stack. Usando aí o Vue.js. O Node. TypeScript. Inclusive. Com Prisma GraphQL. E o SQL Server. Vocês vão gostar bastante. O projeto está ficando bem bonito. Mas assim. É sempre bom ouvir vocês também. Eu vou tentar voltar com alguns vídeos de .NET. Mais voltados assim. Para o lado do front. Eu curto demais o .NET. Inclusive. Foi uma das primeiras linguagens de OOP. Que eu aprendi dentro da faculdade. E foi onde eu fui formado. Onde eu sou especializada também. Então aguardem. Vai vir bastante conteúdo também de .NET com front. E é isso pessoal. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. E até a próxima pessoal. Tchau, tchau.